No Nordeste Mineiro, uma quadrilha foi presa por ter furtado R$ 100 mil em equipamentos. As investigações foram realizadas pela Polícia Civil em Medina. Segundo a própria polícia disse, os materiais eram de uma empresa de exploração de granito de Itaubim. Aí é um material caro, né? Chamar o Fantoane para contar. Recuperou então tudo aí, né, Fantoane? Ô Nicomédias, agora você imagina o sufoco que passou esse empresário, o dono dessa empresa. R$ 100 mil de prejuízos em equipamentos, em ferramentas e praticamente parou a empresa. E aí a Polícia Civil, o delegado Tiago Carvalho, com a equipe, mobilizou todo o seu aparato para fazer essa investigação e rapidamente identificou os quatro suspeitos e foram pegos no Nicomédias, não vou falar com a mão na massa não, com a mão nos equipamentos. Todos os equipamentos, R$ 100 mil foram recuperados com quatro pessoas com idade de 24 e 51 anos. Eles, ao serem flagrados pela equipe da Polícia Civil, teve outra alternativa, né? Se você está com equipamento aqui, ou você fez o crime, ou você é o receptador. E o crime de receptação, às vezes, tem uma pena pior do que praticamente do furto. Então eles admitiram o furto. Levados para a delegacia, eles admitiram que realmente, no dia do crime, eles entraram na empresa com o veículo e furtaram os equipamentos e fugiram. Só que a polícia descobriu quem são. E, nesse caso, eles restituíram todos os equipamentos, em torno de R$ 100 mil. Imagina, Nicomédias, a satisfação do pessoal da empresa com esse trabalho da Polícia Civil e que pesa as dificuldades da Polícia Civil de Medina, mas conseguiram mais esse resultado. Aí você me pergunta, Nicomédias, e os quatro suspeitos? O que aconteceu com eles? Bom, aí vem aquelas questões da lei. Então, por enquanto, estão soltos. Estão em liberdade. Vão aguardar o julgamento em liberdade. E isso por conta, não do trabalho da polícia, mas por conta dos dispositivos legais. O delegado fica impedido de poder, porque não era o flagrante, não estava o flagrante de delito. Então, devolveram os equipamentos todos, assumiram a culpa. Então, por conta desses dispositivos da lei, eles vão aguardar em liberdade. Mas que vai ter punição, vai, Nicomédias. Ah, vai ter sim, Fantoni. Saiu do estado de flagrância, né? Saiu do estado de flagrância. Flagrante, Fantoni, que a turma fala no jargão popular, vai sair do fragante. Eles falam fragante, né? Não é fragante, não. É F-L-A. Fla! Ah, até pra gente falar que é difícil. Flagrante, vem de flagrari, Fantoni. Vem de fogo. Flagrari é fogo, chama. Então, enquanto tem fogo, aí é o estado de flagrância. O que pouca gente sabe é que enquanto permanecer a perseguição da polícia, então, o estado de flagrância, a doutrina vai entender que ele é estendido. Mas, nesse caso aí, passou, aí vai responder em liberdade. O que importa aí é ter o material ressarcido, né? É. Obrigado ao fã, Tony Pesso.